Ex-treinador, treinador daqui. Aquele time de 2012, deixa ele na vertical mesmo, isso exatamente, para a gente poder bater o nosso papo, ter a nossa conversa. Antes de mais nada, eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente, te agradeço por estar aqui batendo esse papo com a gente, para a gente poder relembrar um pouquinho aquela época. Falar um pouquinho dessa época atual também, é importante, mas de relembrar aí aquele início dos anos 2000, que foi muito importante para a história do Fortaleza. Professor Luiz Carlos Ruiz, seja muito bem-vindo aqui no nosso ouvido. Fala Bruno, prazer falar contigo. Você já me proporcionou muitas emoções quando eu estive aí o ano passado, no Centenário. Fizemos uma matéria que até hoje, para mim, ela é histórica, importante, diferente. Obrigado por essa oportunidade. Hoje eu vi várias manifestações na rede social dessa nação, a nação que rolou. E vai ser uma alegria. Vamos bater papo, sim. Falar do leão, falar de coisas que a gente ama, fica fácil. Eu também vi alguns comentários interessantes lá, principalmente a rapaziada colocando a musiquinha, você deve ter visto por lá também. A musiquinha super conhecida, bem famosa no meio da nossa torcida, você tem ela na porta, você tem. Depois você vai cantar um trechinho dando para a gente, que é super interessante. Mas, primeiro de tudo, professor, opa, deu uma caída aí, volta aí, isso, tem a galera já colocando aqui nos comentários o trechinho da música lá, o refrãozinho da música lá. Mas eu começo sempre essas lágrimas, essas lágrimas que eu sou. Você está escutando bem? Está me escutando direitinho? Está tudo bem? O áudio saindo ok? Beleza. Tudo bem. Eu sempre começo com os entrevistados da gente, ou pedindo para os entrevistados da gente, uma primeira impressão desse momento que a gente vive, não só no nosso país, onde a gente vive, onde a gente mora, mas o mundo passa por um momento que você é isso, em que está tudo parado, e tem que estar parado mesmo, porque se não for isso, a coisa piora, a situação piora. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, desse momento que a gente vive, como é que você está nesse momento, o que é que você está fazendo, se está em casa, se está em casa, como é que você está também nesse período. Por favor, professor. Muito preocupado, como todos. Essa preocupação, inclusive, você sabe que você já recebeu, me levou a escrever um projeto, né, chamado o Gol Salvador, faça o gol mais bonito da sua vida, porque muita gente da nação já está apoiando. O próprio presidente, Marcelo Passos, apoia a ideia, vai se manifestar através, inclusive, de vídeo, apoiando essa ideia. Nós temos conseguido trazer muita gente a rodar desse projeto. Mas, ao mesmo tempo em que a rede social se cobrava muito, que afastava as pessoas, né, que essas lives, que o computador afastava, não tem algo mais tão importante para unir agora do que isso. Então, o computador, a ferramenta, a live, é o lado da gente se aproximar, se abraçar, trocar amor, carinho, informação. Então, eu espero que esse tempo que nós estamos vivendo, que é difícil, para todos. Futebol, depois nós vamos falar sobre isso. Muito importante para a economia também. Mas a grande preocupação é com as vidas. Eu me preocupei antes de entrar na live aqui. O Brasil passou mil mortes já. E é preocupante, é preocupante. Estou acompanhando o que está acontecendo aí no Ceará. É preocupante. Então, nós temos que, nesse momento, nos cuidarmos. Ficarmos em casa, cuidarmos dos nossos idosos, cuidarmos das pessoas que são de risco. E também nos cuidarmos. Porque o Covid-19 veio para mudar muita coisa. Mas também, infelizmente, para tirar vidas. E que o Brasil não seja um exemplo de perda de vidas, como está sendo em alguns países da Europa. E nos Estados Unidos, que, para mim, é lamentável o que está acontecendo agora. 72% das pessoas que morrem são negros e pobres. Refletindo o que acontece naquele país. O racismo. E a questão social, que é muito importante. Relembra para a rapaziada aí. Vamos começar a falar de futebol, de Fortaleza, daquele tempo bom. Vamos começar a falar de coisa boa. Que esse restante aí vai tudo se resolver logo, se Deus quiser. Relembra aí para a rapaziada. Como é que foi a tua chegada no Fortaleza? Naquela tua primeira passagem aqui. Como é que foi aquele momento? Se você imaginava que seria tudo aquilo que foi você chegar, subir o Fortaleza, virar ídolo da torcida do Fortaleza, ganhar a música da torcida, ser campeão estadual do outro ano. Fala um pouquinho aí para a rapaziada como é que foi aquela chegada lá no comecinho dos anos 2000. Principalmente para os mais novos, né? Eu estava... Eu tinha se demitido do arco rival. Tinha voltado para casa. Uma situação muito lamentável. E estava viajando com a minha família para a Serra Gaúcha. E quando chegamos em Erechim, onde nasceu minha esposa no Rio Grande do Sul, estávamos entrando na casa do tio Telmo. Estávamos entrando na casa. Veja como é que Deus faz as coisas. Toco o telefone, na época sem celular, residencial do meu tio. E era Jorge Mota e Rofinha. Macho. Fizeram a pergunta que valeu muito na minha vida. Quer me treinar o Fortaleza? Eu nem perguntei quanto ia ganhar. Quem ia trabalhar comigo? Vou na hora. Aceitei. Nem discutir salário. Porque eu queria ir. Não discutir o salário, duração de contrato. Não quis saber de nada. Só veio. Porque era oportunidade, né, Bruno, de voltar para a cidade que nós aprendemos a amar. Fomos felizes aí. E era uma oportunidade. E um clube grande. E eu sabia que o Fortaleza vinha horas batendo na trave. Então, opa, podemos dar um salto. E aí eu aceitei o convite. Para você ter ideia, eu nem tinha roupa. Eu estava com roupa de inverno. Dali eu já fui a Porto Alegre com a roupa que eu estava. A minha mulher depois levou roupa, meu material de trabalho. Eu fui direto. Porque se você não lembra, eu cheguei numa quinta-feira aí. Uma sexta-feira dei um treino. E no sábado enfrentamos quem? Ceará. Lá no PV. E adivinha quanto foi o jogo? Se você tem boa memória. O pessoal que está lá vai lembrar. Foi 3x1, Fortaleza. 3x1. Ganhamos o Clássico. E cheguei em pleno estadual. Cheguei em pleno estadual. Ganhamos o Túlio Serac. Na primeira conversa que eu tive com você. Você chegou ali no finalzinho do estadual. Infelizmente, não deu para conseguir conquistar aquele título. Apesar de ter batido na trave. Quase que você já chega conquistando o título. Mas a gente sabia da situação que não era fácil. O treinador estava acabando de chegar no Fortaleza. O real, o objetivo é ir daqui a pouco. E a gente conversa daqui a pouquinho. Não, mas assim. O que aconteceu ali foi muito importante. Porque quando nós perdemos o título. Nos permitiu fazer a reformulação. Que daí sentamos com a diretoria. Com a comissão técnica. Falecido Pantera. Alexandre Julião. Falecido Salvino, infelizmente. Manuelzinho. Enfim. Todo aquele staff que nós tínhamos lá. E fizemos uma reformulação do elenco. Não que aqueles jogadores que ali estavam. Não tinham uma história. Ou não tinham condição de continuar. Mas era preciso mudar. E aí nós fomos buscar aqui. Fomos buscar a força motriz do Nordeste. Os cearense. Sérgio no Maranguape. Chiquinho no Ferroviário. Jefferson Paredão. No Ferroviário. Erandi. Não precisamos nem dizer. Angelinho. Trouxemos o Marcão para fazer o tripé de zaga. Trouxemos o Dino. Para ficar junto com o Bud. Para ser os nossos protetores. Kel. Do Rio Grande do Norte. Juninho e Cearense. E aí. Lá ali para a frente. É show, né meu filho? Vinícius. Do alto. Massinho. No viola. Aí. Aí eu escolhi quem você quisesse botar para jogar. Aí montamos um time máximo. Seu time era. Seu time era. Meio difícil de escalar naquela época, né professor? Porque era muito. Era peça boa demais, né? Você vai concordar comigo que antes de mais nada você é um torcedor. E quem está na live vai concordar comigo. Time bom, a gente sabe de qual. Time bom, você sabe de qual. E mais. Você sabe até quem entra. Saia Juninho e Cearense. Entrava Alisson. Saia Dud, entrava Dino. Saia Marcão, entrava Rogério, ou Carninho, a casa. Na lateral esquerda Sérgio, entrava Marcelo. E assim ia. E isso era uma peculiaridade muito interessante naquele time do Fortaleza. Porque tinha muita gente na casa. Não só o Nordeste. Tinha muito Nordeste, lógico. Mas tinha muito jogador da categoria de base do Fortaleza. E isso era uma coisa muito bacana de se valorizar naquela época, né? O Fortaleza conseguiu um acesso pra seriar no Campeonato Brasileiro com muitos jogadores da terra. Conseguiu sucesso com muitos jogadores vindo da categoria de base. Isso é espetacular. E um deles que eu sei que você é louco pelo futebol dele até hoje, que é o Clodo Alves. Todos craques, cara. Todos craques. Eu tive a honra de treinar vários craques nesse time. Vários. E que faziam a diferença não só jogando, viu? Fazia diferença no dia a dia. Na construção do que foi aquele ambiente. Nós nunca chamamos de uma família. Eu sei que às vezes o termo vira piegas demais. Não. Nós éramos uma equipe. Uma equipe muito fechada. Sabia o que queríamos. E muito respeitosa. Todo mundo entendia o que tinha que ser feito. E hoje, assim, até eu vi algumas pessoas que eram agradecidos que colocaram nos comentários antes da live. Chamam de treinador moderno. Sabe por quê? Porque na época eu fazia muita coisa que os caras dizem que é de hoje. Que é novidade. Marcar em cima. Hoje eles chamam de pressão alta. Lembra? Quem ia no PV sabia. Começava o jogo. 15 minutos. Estava um 2x0. Fortaleza. Porque nós já tomávamos a bola. Tinha um modelo de jogo bem interessante. Que gostávamos de ter a bola. E com muita qualidade. E com uma coisa que eu defendo até hoje. Alma nordestina. Porque a alma nordestina é criativa. Ela acha soluções. E aquele time tinha muitas soluções. Quando apertava. Que foram poucas vezes que se apertaram. A gente tinha sempre uma saída e uma alternativa. Era muito bonito ver aquele time do Fortaleza jogar. E por isso aqui o Fortaleza não conseguiu o título nacional dele naquela época. Por isso aqui e por outros motivos que não vale a pena a gente comentar aqui. Porque enfim. Já passou. Aquilo ficou para trás. Mas assim, professor. Uma coisa que impressionou bastante. Foi aquele primeiro jogo do acesso para o Fortaleza. Lá em São Paulo. Porque a gente sabia da força do Fortaleza. Sabia o poder do Fortaleza dentro de campo. Principalmente com todos esses jogadores que a gente já citou. Uma coisa interessante daquele jogo. Foi que você começou a partida com o Vinicius e Finale. E depois o Eduardo entrou e destruiu a torquia. Estou gêmeos. Fortaleza volta para cá com 6x1. Fortaleza ganha um jogo de 6x1. Praticamente define o negócio lá. Eu acho que isso jamais passou para a cabeça. Independente do time que você tinha. Da força do time que você tinha. Que a gente ia definir o negócio lá. Lá para São Paulo mesmo. Mas que você sempre frisou para os teus jogadores. Você falou isso para mim em uma conversa certa vez. E com todo respeito. Porque tem a partida lá em Fortaleza ainda. E naquela noite eu já te contei o nosso grande amigo Fagner. Que eu mandei o convite para ele participar da live. Ele está lá no interior de Minas Gerais. Se cuidando. Mandou uma foto do cenário lindo. E naquela noite depois do jogo nós fomos assistir um show do Fagner. Em São Paulo. E ele emocionado. Como torcedor tricolou. Fez a gente subir no palco. Cantamos o hino em São Paulo. Onde nós tínhamos ganho em time paulista. E aí foi uma festa. E na viagem eu pedi muito para o time. Vamos ter a cabeça no lugar. Porque tem o segundo jogo. E graças a Deus a gente no segundo jogo confirmou. Colocamos o Fagner da primeira divisão. De onde ele nunca devia ter saído. E se Deus quiser não sai mais. Porque hoje. Hoje ele tem algo que na época nós adoraríamos ter. Que é esse planejamento a médio e longo prazo. Que hoje tem. Mas que alguns torcedores antes da live disseram. O professor já dizia naquela época. Fortaleza tem muito a crescer. O que eu tinha feito junto com a minha comissão técnica. A direção. Os funcionários. E alguns amigos da imprensa. O planejamento dos próximos 10 anos de Fortaleza. De 2003 a 2013. Seria manter o time na primeira divisão. Esse era o planejamento. Construção de seu treinamento. Investimento das categorias de base. Compra de ônibus. Nós pensamos em tudo. Que tinha que ser feito. E graças a Deus Fortaleza hoje tem. Tudo que nós imaginamos que deveria ter. Professor. Antes de eu emendar a pergunta para você. Queria que você mandasse um abraço para o Clodoaldo. O Clodoaldo está aqui. Está acompanhando a nossa live. Já deixou o comentário. Eu tenho certeza absoluta que ele é muito grato a você. Pelaquela época. Então eu queria que você deixasse um abraço aí para o Clodoaldo. Um abraço. Um beijo. Posso contar uma historinha dele? Uma só? Posso contar uma? Fica à vontade. Fica se você quiser. Baixinho. Eu vou contar aquela. Nós ganhamos o jogo. Essa história é fantástica. Clodoaldo começou no banco esse jogo, né? Pouca gente lembra. Lá do Jundiaí. Nem parece que ficou no banco. Acabou com o jogo. Eu disse, fique preparado que você pode entrar e decidir. Aí quis o destino, as forças divinas, tricolores, que cruzaram a bola, o Finazi cabeceou e o goleiro fez um milagre. Só que o Finazi, ao cair, torceu o tornozelo. E quando eu viro, para saber quem entrava, porque eu tinha várias opções. Quem é que estava do meu lado já? Ele. Ele bateu em mim e disse, vou resolver. Fez três. Fez três. Fez. 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 Acabou com o jogo. Aí, escute, a história não acaba aí. Aí, na volta do ônibus, de Jundiaí até Campinas, Hotel Nacional, nós estávamos hospedados, uma festa. E eu sentado lá na frente, agradecendo a Deus. A gente tem muita ligação, já subiu. Eu dizia, não, calma. Calma, tem o segundo jogo, né? Mas as pessoas ligando, né? Familiares, amigos, né? Já subiu, já subiu. Aí, lá atrás, ele me imitava, Baixinho. Ele vai lembrar. Ele me imitava. Entra aí, resolve. Entra aí, resolve. Ele me imitando. Atraidores. Eles cantando pagode, forró, ele me imitando. Então, o Clodoaldo é um craque. O Clodoaldo é um gênio da bola. Um dos maiores craques que eu treinei. Tenho a honra de ter treinado ele. E ele sabe o quanto eu disse a ele que guardasse 30%, 40% que ganhava na época, para que ele pudesse ter um futuro justo, de acordo com a carreira dele. Ele sabe o quanto eu falei para ele. O que era importante era se preparar para quando ele parasse de jogar. E ele poderia ter dado alguns saltos na carreira, porque potencial ele tinha. O Clodoaldo era um cara super diferenciado. Jogava muita bola. Eu lembro de ir para o estádio, na época que eu ia simplesmente para a torcer de faltadas, de ir para o estádio e esperar a todo momento para poder cantar a musiquinha do Clodoaldo. O Clodoaldo fazer um gol, porque era um dos momentos mais mágicos que tinha de ir para o estádio. Jogava ele para o estádio para cantar o rap do Clodoaldo e ver o Clodoaldo dando um show. Porque foi um dos caras que eu tenho certeza absoluta que mais deu alegria para a torcida do Fortaleza. Um grande abraço para o Clodoaldo. Ele sabe do que eu estou falando. O cara pega de coração um gigante. Dando sequência, professor, tem uma historinha também lá do intervalo do jogo contra o Paulista contra o time do Jundiaí. No intervalo do jogo daqui, que a gente desceu para o vexar o perdão de 2x0. Quem assistiu a nossa entrevista na TV Leão lá em 2018 sabe do que eu estou falando, que você contou essa história. que você desceu o pé da vida para o intervalo, porque a gente estava perdendo de 2x0 com chance do Jundiaí fazer o terceiro gol. E o negócio começava, pô, um negócio impossível passar a virar o... Será que dá? E aí eu conto o restante dessa história para a galera que está assistindo a gente. Não, é a importância de você ter um grupo na mão e uma comissão técnica, né? Que é muito segura. E quando eu desci, o Alexandre Julião, ele deve estar na live aí, ele montou meu campo, que eu uso um tripé, né? Um campo. Quando ele botou o campo, eu dei um bico. Eu quebrei o campo, ó. Aquele campo era meu. Eu bati no campo. Digo, hoje eu não quero campo. Porque eu passei a semana toda dizendo para vocês que não estava ganho. E daí eu bati no peito de cada um, mas bati, eu não dei uma batidinha, né? Eu bati. E disse, vocês têm 15 minutos para resolver isso aí. Se não resolver, eu vou fazer três submissões. E já deixei o guerreiro preparado. Em 10 minutos eles resolveram a parada, empatar o jogo. E aí foi só festa. Subimos. Mas tinha que dar um aperto ali. Porque realmente, como diz o Juninho, outro dia o Juninho disse na live. O time, queira ou não queira, tinha alguns jovens, se empolgaram, né? Mas naquela época podia empolgar. Podia virar um pepino, sim, você tem razão. Mas graças a Deus resolvemos a parada. Que aquele time, se tinha um time que merecia subir e ser campeão, naquele ano, que era o Fortaleza, em 2002. A famosa jogada atômica. Jogava por música. Jogava por música. Me conta, me conta para a rapaziada, o ano de 2003. O início, que você leva o título estadual, leva o campeonato cearense, consegue um título pelo Fortaleza, apesar do acesso ser praticamente um título, e você conquistar um acesso ser praticamente um título. pelo acesso ter ficado, ou pelo título ter ficado na pontinha da mão, mas como a gente já falou, deixa para lá, já passou, já foi, já passado. Mas você foi campeão cearense e não continuou no Fortaleza em 2003, até o final da temporada. Fala para a gente o que foi aquele ano de 2003 para você, aqui no Fortaleza. Primeiro, falar das coisas boas, né? A gente terminou o ano, aí eu fui chamado lá na Santana Texto, que era o nosso patrocinador, inclusive, está na camisa que está aqui, né? As camisas que estão comigo aqui, são de 2002, depois vamos mostrá-las para... Clodoaldo vai morrer de saudade dela, o meu é dele, está aqui que ele me deu, e fui chamado lá, e na Santana Texto, com a minha família, minha esposa e meus dois filhos, Vitor Maria Luiz e a Sandra, o presidente Jorge Mota, para renovar o contrato, né? E aí nós renovamos o contrato, e nós tínhamos apresentado esse planejamento para 10 anos do Fortaleza. Há 10 anos. O clube investiu nesse projeto, que era uma das condições da gente renovar o contrato, o clube também investisse na estrutura. Não só, porque o futebol nós já tínhamos conseguido, mas para segurar na Série A, precisava algo mais, precisava avançar, né? E a garantia também que o time seria mantido. Bom, quando a gente volta para 2003, o time não foi mantido, o Juninho Cearense foi para a Turquia, lembra? Vinícius foi para a Arábia. Bom, enfim, o time foi desmontado. Aí nós começamos em 2003, fomos fazer a pré-temporada em Paracuru, Paracuru, hotel do capitão. Vamos lembrar agora, detalhes. E lá, nós começamos a construir o time de novo. E daí, como nós não tínhamos recursos, nós fomos buscar jogadores aonde? Na base. Eu levei aqui de Santa Catarina um jovem chamado Abra Berna, né? Aí subimos o Coelho, o Breno, o Wesley, enfim, fizemos o... Ai, um atacante, meu Deus, não posso esquecer agora. A única derrota em 2003 que nós tivemos, nós emprestamos ele, Maranguapa, ele fez um gol na gente. Você estiver na live, acabou. Eu esqueci o nome dele. Também estava naquele elenco. Gessui, Gessui, lembrei, Gessui, Gessui. E junto com os guerreiros que ficaram, montamos o time, esse time, ganhou o campeonato de excelência, arrastão, 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 perdemos um jogo. E a final, em cima do Ferroviário, 2x1, Castelão. Bom, aí nós iniciamos a Série A, só que nesse início, entre estadual e Série A, nós tínhamos a bendita Copa do Brasil. Imagina, nós somos campeões no domingo, e aí o Clodaldo vai ser testemunha aí. Imagina, comemoramos o título. Só que quarta-feira, tinha Figueirense pela Copa do Brasil, em Florianópolis. Aí, na segunda, nos apresentamos, eu falei para os guerreiros, eu vou levar, porque pouca gente lembra, em 2003, eu usava duas formações do campeonato. Os torcedores vão lembrar. Jogava um na terça. Um no domingo, outro na terça, eu rodava. Porque eu tinha dois times tão bons, que a gente rodava. E o Clodaldo, 2003, preparando o time para a Série A. E o time deu certo. O que aconteceu? Nós, nessa transição, nós perdemos o Figueirense, porque eu ia levar, porque estava descansado, mas só que o Angelinho, o Clodaldo, eles não puderam ficar fora na Copa do Brasil. E chegou lá na quarta-feira, eles andaram em campo. Tomamos dois a zero do Figueirense, o time estava morto. Imagina, o irmão do título. Aí voltamos de viagem, entreiamos contra o Bahia no centro, empatamos um a um. O Clodaldo perdeu um pênalti, baixinho e linda. Ele bateu, o Ginha pegou, o Ginha era o goleiro do Bahia. Deixamos de ganhar o jogo. O Bahia também perdeu um pênalti naquele dia, porque o Jeffs também pegou. E na quarta-feira seguinte, veio aquele jogo da Copa do Brasil de volta, que fiquei nesse. E aí eu fiz o que eu queria fazer lá. Eu botei o time todo descansado. Atropelamos. Mas o Clodaldo foi expulso. O Clodaldo foi expulso. O Clodaldo vencia o jogo por 3 a 0 até 46, 7 no segundo tempo. O Clodaldo passeou aqui em cima para o Figueirense naquele jogo. Por uma infelicidade da bola, tomou um gol no último lance e é eliminado da Copa do Brasil. E se tu lembra, antes de tomar o gol, nós tivemos a chance de fazer o quarto. Fabiano Gadelha. Junto com o Wesley, com o Wesley. O Wesley que arrebentou o jogo. Lembra o Wesley com o meia canhoto que nós fizemos na Ponte Preta? Ele foi para a Espanha? Foi um jogo espetacular no Fortaleza. Em termos de jogo mesmo. Ver um time jogar futebol foi um dos melhores jogos do Fortaleza no teu comando até, talvez. E eu acho que a única explosão do condom na carreira foi nesse dia. O Baxin foi expulso nesse dia. E aí, nós fizemos. E no finalzinho, no castigo, castigo, o Zinho, paraibano de cabeça, cabeceou a bola, entrou 3x1. Acabou. O jogo, a torcida apladiu o time. Saímos do campo aplaudido. No outro dia, eu estou na praia com a minha família, descansando, que a tarde tinha treino, eu fui demitindo. Seu Delfino me ligou chorando. Seu Delfino, que era um patrocinador, que nunca aceitou minha demissão. Ninguém aceitou. mas, tomaram a decisão, eu fui para casa. O que aconteceu, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Foi esse dia. Os dias mais tristes. Um mês depois, o que aconteceu? Um mês depois, eu voltei. Fortaleza. Lanterna da Série A, lanterna da Série A, você ganhou um jogo, me trouxeram de volta. A torcida me trouxe. Os jogadores me trouxeram de volta. E daí você lembra, chegamos, e tiramos o Fortaleza da lanterna e colocamos o final do primeiro turno fora da zona de rebaixamento. Então, a gente teve essa possibilidade na Série A de recuperação. Só que, de novo, de novo, no episódio que hoje eu faria diferente, hoje, com a maturidade, eu faria diferente. Nós pedimos três contratações, porque sejam as contratações, três, contrataram treze, de três, contrataram treze. E eu saí do Fortaleza, me desligando do clube, e aí, infelizmente, o clube foi para a Série B, e depois para a Série C, e graças a Deus, hoje, está na Série A. Então, esse processo de saída foi muito triste, porque não tinha tanta coisa boa para fazer ali ainda, mas, graças a Deus, a vida seguiu, o Fortaleza cresceu, e eu estou tendo a oportunidade aqui de contar também histórias boas, não só histórias tristes, porque eu tenho muito mais história boa do Fortaleza do que história triste. E fala um pouquinho como é que foi a sua vida pós-Fortaleza, o que é que você fez aí pós-Fortaleza, como é que foi a vida do Luiz Carlos para o treinador pós-Fortaleza, os projetos pós-Fortaleza, conta um pouquinho como é que foi esse seu momento depois do Fortaleza pós-Fortaleza? O primeiro momento é parar com a carreira. Aquilo me machucou muito, imagina, tudo nós vivemos aí em Fortaleza, nesse ano e meio com a torcida, com a diretoria, com os jogadores, e honestamente eu pensei em parar. Eu não parei porque meu filho Vitor, que hoje é médico, deve estar assistindo a live, está lá trabalhando agora na linha de frente de combate ao coronavírus, ele disse, pai, como é que você vai parar se você tem muita coisa que está indo? Aquilo mexeu comigo. Aí eu continuei, estive fora do Brasil, como você deve lembrar, os Emirados Árabes, e quando eu voltei dos Emirados Árabes, que estava no momento bom da carreira, eu entrei num projeto de formação de atletas e fiquei cinco anos. Montamos do zero no time profissional, que hoje está lá no Guarani da Palhoça. Isso foi bom, financeiramente, em termos de trabalho, me realizei, só que me tirou do mercado. Então, muita gente achou que eu parei. Muita gente acha e diz que isso é muito triste, hoje eu fui feliz de meus professores me chamarem de moderno e competente, preparado, mas eu vi muito isso. Está ultrapassado, está fora do mercado, está ultrapassado. Nesse período, eu lancei dois livros. No ano passado, tem palestra, tem 22 universidades, conquistei títulos, acesso, determinado, com aquele projeto de bola, com as reuniões estadunais. o difícil agora, Bruno, é essa retomada. Essa retomada é que, graças a Deus, a minha retomada, como sempre, eu tenho essa estrela que Deus me ajuda e me abençoa. Só que eu voltei, eu fui no Ercílio Luz, time Tubarão, que precisava ser mantido na primeira divisão, mantivemos. Fui ao Cascavel, que estava na segunda divisão, subimos para a primeira. Fui a Itabaiana, levamos o time à final, perdemos o título, mas chegou na final. Então, a gente está nessa retomada de novo, de conquista de espaço, mas não tenha dúvida, eu estou muito mais preparado do que estava naquela época. Eu estudei mais, eu me preparei mais. Então, eu tenho dito a muita gente, estamos debatendo todo o projeto do Pouso Salvador, que eu me sinto muito mais preparado hoje do que há 10 anos atrás, mas muito mais mesmo, mais maduro, faria coisas diferentes no dia a dia, porque a gente amadurece, aprende, que bom que a gente aprende. Isso faz parte dessa retomada agora, que construiu uma carreira tão vencedora como ela é. Surgiu uma pergunta bem interessante aqui nos comentários por parte da torcida, professor. Como é que seria o embate do Fortaleza do Rogério Senna contra o Fortaleza do Luiz Carlos Cruz o dia de 2002 contra esse time atual do Rogério Senna? Jogo difícil, vou falar para você, é um jogo complicado. Que jogaço! Que jogaço! Esse seria o jogo do ano no Brasil. Já imaginou? Vamos botar o time de hoje. Vamos botar o time de hoje, que é bom, que é bom. O time de hoje é bom. É bom. Arrumado, bem treinado, enfim, time com uma estrutura de trabalho bem superior à nossa, sem treinamento, né? Um suporte financeiro, realidade financeira muito diferente da nossa, merecida, não se questiona, porque são momentos da vida que passam. Um presidente hoje, uma diretoria que dá total sustentação ao trabalho, mas eu não apostaria. Eu acho que seria um 4x4, um 5x5, porque os dois times iam jogar, tomar algumas medidas defensivas, mas iam jogar. Teria gol do Angelinho, de cabeça, teria gol do baixinho, teria assistência do jurinho, teria cruzamento do Chiqui Sérgio, teria ir dando uma chegada em alguém. Mas seria um jogo bom, não é, pessoal? O jogo seria ótimo, né? Jogo igual, jogo igual, épocas diferentes, mas ideias muito parecidas, modelos de jogo muito parecidas. Porque não pense, não, muitas vezes o Rogério sai de trás com uma linha de 3, como eu saía. É só olhar o Fortaleza jogar. E hoje, ele tem uma coisa que nós já tínhamos na época, pouca gente lembra. O Jefferson já jogava com o pé. Lembra do Jefferson jogando com o pé? O Jefferson? Pouca gente lembra. O Jefferson já jogava com o pé. Porque o Jefferson vinha do salão. O Jefferson tinha muita qualidade técnica. O Jefferson, quando jogava dois toques, deitava. Tipo o Rogério Senni, quando jogava dois toques lá no São Paulo. Não sei se ele joga hoje em dia, mas ele tinha muita qualidade técnica, Rogério, com os pés. Como hoje, os goleiros do Fortaleza também têm. É uma característica do Fortaleza que mata o brasileiro. Talvez o time que mais utiliza, que hoje praticamente a última linha de defesa de cobertura é o seu goleiro que joga adiantado. O Rogério trouxe essa característica para o time do Fortaleza de jogar com esse goleiro um pouco mais adiantado. O goleiro ser mais um jogador na criação de jogada dele. no caso, hoje, quem mais faz isso é o Felipe Alves, que é o goleiro titular do Rogério Senni, que em 2019 fez um excelente CLA e foi super participativo nessa construção de jogo do Fortaleza, dessas bolas indo lá de trás. O Felipe, seja naquela jogada mais curta ou na quebrada de bola lá para frente, para o lateral, seja para o Gabriel Dias ou para o Bruno Melo, dar essa casca de cabeça para os velocistas do Fortaleza conseguirem dominar essa bola lá na frente. Isso o Jefferson fazia um pouco também naquela época lá em 2002 no seu time, né? É, mas veja bem, eu quero falar uma atenção. Era o perigo do Diego Alves contra esse time de 2002, do Fortaleza de 2003. Era o Clodo Alto pegou o meio de campo, o Baixinho pegou a bola ali adiantado e meter na canada. O Baixinho é abusado. Ele enxergar... O Baixinho tem essa qualidade, é verdade. Um dos poucos que eu vi teve uma vitória que o Sol que está aí na live vai lembrar, 4x3 sobre a Tete que me deu. Quatro gols. Ele deu um tapa na bola quando durante a Tete colocou na Tete e colocou na Tete. Nós já saímos para aprimorar. Quase quebramos o campo. Foi um golaço de 4x3 e o Celso volta no primeiro dia. Infelizmente, ele foi demitido porque eles jamais admitiram perder. O Fortaleza que leva. Como você deve lembrar, a primeira vitória do time cearense do Maracanã teve a honra de ser conosco com aquele time máximo. Dois gols do Vinícius contra quem? Quanto o Flamengo no Maracanã 2x0 e nós com jogador a menos. E nós com jogador a menos, hein? E o goleiro sabe quem era nessa época? Sabe quem era o goleiro do Flamengo? Júlio, Sérgio. Esse aí. Olha ele. Capetinho no 10. Igor, que é cearense, hoje trabalha com o primeiro do Fortaleza. Igor, jogava no Rio de Janeiro. Me deu a camisa do Flamengo nesse dia pra mim. Eu tive que dar pro meu irmão que é flamenguista doente, fanático, né? Eu da Flalage, lá de lá, dei pra ele essa camisa. Então, aquele time seria um jogão. Olha, seria um grande jogo. Quem sabe imaginar ele fazer tática. Hoje a rede social na internet permite. Seria um bom jogo pra fazer. Quem tá dando um alô pra gente aqui na live também, você deve saber quem é o Getúlio Vargas, goleiro, que passou por aqui. Getúlio tem um carinho muito grande por parte da torcida do Fortaleza. Tá mandando um abraço pra todo mundo. A galera tá cobrando uma live pro Getúlio. Fiquem tranquilos, eu vou combinar com o Getúlio e ter um papo com ele. Assim como eu tô tendo com o Luiz Carlos Cruz aqui, o Getúlio Vargas vai ter a ver. Ele tá dizendo aqui, professor, tá tirando onda comigo, dizendo que eu quero falar de goleiro. Nossa, Deus, fica tranquilo já. Ah, vou falar de goleiro sim. Tem um cacifo pra falar de goleiro, viu, seu Getúlio Vargas? Um grande abraço pra você, meu irmão. Fica com Deus. Tamo junto. Professor, eu queria que você falasse desse time atual do Fortaleza. O que você vê desse time? Qual é a tua análise que você faz desse time do Fortaleza? Um time que tem um sistema de jogo muito bem definido pelo Rogério Senne. Um time que que surpreendeu, um time que surpreendeu, mas que, poxa, não mudava o estilo de jogar com qualquer que fosse o adversário. Dentro ou fora do Castelão, o time tinha o mesmo modelo de jogo. Continua com isso em 2020, continua com o seu esquema com quatro atacantes. Eu queria que você comentasse sobre esse Fortaleza atual, esse Fortaleza de 2020, que a classificação lá na Sul-Americana passou aqui também um pouquinho, uma coisa... Estilo lá do Chile, um pecado no futebol, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse Fortaleza atual do Rogério Senne. Nem fale que esse dia eu estava vendo o jogo e chorei. Aquele gol, quando eu leio para a gente, eu senti muito do Rogério, da diretoria, de novo, porque não merecia. Não merecia. Os dois jogos, coisa do futebol. o Gegê deu uma cutucada que você está falando nessa live, que ele tem que ir para a senhora não. Eu já vi que ele cutucou aqui. Eu penso que a grande força do Fortaleza de hoje, desse time, desse time, eu vou colocar três pilares e fica à vontade o pessoal na live discordar. Primeiro, uma grande estrutura defensiva, um time que compacta muito rapidamente. Um time que agrupa muito rápido. Então, isso é um fator para mim importante. Segundo, a transição de jogo é a qualidade técnica. A empresa dificilmente dá chute. A empresa faz as transições, um jogo de apoio, talvez, um passe longo. Terceiro, o principal é a cidade. Isso é a marca. No ano passado, quando eu estive aqui, você estava, a gente foi lá, a ressacada, que eu tive a alegria de novo, lembra? Sim, lógico. Antes, lembra lá no hotel? Mais ou menos, disse que era ideia para o jogo. Fala perfeito, que eu ia e faz a solução. Primeiro contra-ataque, Fortaleza Mato Júnior, graças a Deus, no meu estudo, nos tiraram de em 2002, um destino que foi aqui, e eu podendo estar presente lá, muito feliz, honrado, muito presente, torcedores, diretoria, nosso senador estava lá, nosso senador estava com a gente lá, estava conosco lá, junto com a diretoria. Então, estou falando da parte, agora, fora, existe uma estrutura que poucos clubes no Brasil tenham. Você vai dizer, está maluco, professor? Não. Hoje você tem, a nível diretivo, estabilidade financeira, que agora vai sofrer um pouquinho com essa parada, mas imediatamente, Fortaleza, o Nilo Nacional. Quem mais na entrevista esses dias foi o Marcelo Paes. O que ele fez? Chamou a diretoria e garantiu salários, reduzindo os salários de todos. Veja o que é um gestor que está longe e não pensar em si, pensar no clube. Excelente ideia. eu tenho isso. O Daniel, parceiro do Marguerim, o Estado, vocês têm um Estado aí ao redor, cerca a diretoria, você tem uma tonia, um símbolo, ela leva o coração e a alma para esse clube. Tem a dona Pátima, o coração, amor de sua mãe, e o Fortaleza. Eu conheço o Fortaleza. Então, o Fortaleza hoje tem algo além de se profissionalizar, mas mantém a paixão, mantém a paixão. Seja dos seus dirigentes e seja com a natureza e hoje, apaixonado por o Fortaleza. Porque o Fortaleza transformou ele num treinador de respeito a nível nacional e internacional. Ele sabe disso. O Fortaleza foi para o Fortaleza. Esse tratamento não deu no que deu. Eu penso que esse momento agora vai acontecer nos próximos anos. Isso que é o mais importante. É continuar esse crescimento. Crescimento das categorias de base. É muito importante que a metodologia do profissional esteja presente na base. Que haja transições das categorias de base bom profissional e que o clube o que ele fez? Revele também. Porque através dessa revelação também vai dar uma condição financeira para manter esse clube estádio. Professor, tem um pessoal da imprensa perguntando para você qual foi o seu jogo, o seu momento mais marcante como treinador do Fortaleza. A gente conversou um pouquinho lá no início sobre Série B. Eu acredito que tenha. Essas perguntas estão chegando agora. Eu acredito que tenha sido o acesso à Série A no Campeonato Brasileiro. Acho que aqueles jogos ali de um diaio então toda a campanha da Série B tenha sido muito marcante para você. Não, mas tem um jogo que eu sempre dizia que era o jogo do Cristina. Nós ganhamos de 4 com o jogador e nós ganhamos de 6 no Campeonato Brasileiro. Por que eu falo desses jogadores quando eu cheguei na faculdade de um Campeonato Brasileiro. uma vez na competição de duas derrotas. 1x0 para o Jundiaí e 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 2x0 para o Jundiaí e 2x0 para o Jundiaí nós acreditamos que poderíamos subir. O grupo se fechou. Aí teve um detalhe. O torcedor a Tufi aqui se manifestando. A torcida foi no PV. No PV não. Na nossa casa. O PV na nossa casa. No 2002 na Série B. 20% para o Jundiaí e 2x0 para o Jundiaí e 2x0 isso é absurdo. Naquela época. A gente estava na aula. Não tinha ideia de botar a aula. Não tinha jogo. Vamos fazer isso. Na faculdade não tinha jogo. A torcida foi no PC e fez uma música para cada um. Lembra disso? Para cada jogador. Ela fez uma música que eu nunca vi. E daí tinha a música do Globo lá. E daí tinha a minha que eles fizeram e a do presidente Jorge Mota. Está na moda o time do Jorge Mota. Então enfim. Eu consegui fazer tudo. E os jogadores que não falaram. E daqui a minha frente é o meu filho. A Série A falou. Professor, muito obrigado pelo papo com a gente. Te agradeço demais pela conversa. Foi um papo super agradável para a gente relembrar aqueles bons tempos do Fortaleza que continuam nesses últimos anos. Te agradeço por ter aceitado o convite de ter conversado aqui com a gente. Ter reservado um pedacinho do seu tempo aí. Seu tempo aí. Para lembrar todos esses momentos. Um grande abraço para você. Te agradeço demais. que quando tudo isso passar você venha aqui em Fortaleza venha assistir um jogo do Fortaleza aqui com a gente nesse Castelão Lostar que a gente te garantiza com portões abertos braços abertos para você manter por ti esses momentos do Fortaleza que a gente está morto. Jhonny, essa é conhecida. Essa é boa. E tem a outra. E tem a outra importante do Juninho. Essa é boa também. Um abraço para o Juninho que deve estar assistindo a gente. Juninho, rei da assistência naquele ano. Agradecer a você agradecer a todos. Não só quero voltar aí porque essa camisa aqui eu recebi ontem passado e me presenteou no centro do clube sou muito grato de guardar o meu coração. Não só quero voltar nesse clube para trabalhar porque eu sei que eu vou fazer o crescimento desse clube. Desejo uma feliz Páscoa a toda a nação que falou da tua família aos atletas comissão técnica a diretoria e que quando passar esse convite o Leão foi o mais forte do que é. Mas por favor torcedor eu sei que está toda a oportunidade mas não abandonar a hora da gente estar perto pode vir crescendo e ser grande e colabora os patrocinadores recursos que o clube são importantes a diretoria é muito séria é muito séria o torcedor sabe disso esse grupo que está aí é muito sério como são técnicos jogadores não só pelo salário que essa gente seja merecedora do seu carinho e a sua participação beijão e agradeço a todos por mais que sempre eu quero agradecer a cada um do fundo do meu coração que seja uma participação tchau Bruno valeu profissão grande abraço te espero por aqui depois de tudo isso passa beleza estamos juntos fica com Deus e é nóis valeu